Elivaldo, dirigentes da Equatorial Energia, a Rode, que controla a Cepisa, participaram ontem de um encontro com representantes dos lojistas aqui na capital. Houve uma repercussão sobre a decisão judicial que anulou a Assembleia da Venda da Empresa. E os dirigentes falaram também que a antiga Eletrobras no Piauí gasta mais do que arrecada. E mais, é a pior empresa do setor elétrico do país. O Elivaldo trouxe a reportagem para a gente. Na mesma mesa, empresários do setor lojista de Teresina e presidentes da Cepisa, Nonato Castro e da Equatorial Energia, Augusto Miranda, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica para os estados do Pará, Maranhão e agora do Piauí, com a privatização da Companhia Energética do Estado. O setor empresarial cobra investimentos e segurança energética como fatores essenciais ao desenvolvimento da economia. Foi o primeiro encontro dos dirigentes da Equatorial e da Cepisa com empresários piaunenses. O presidente da Cepisa revelou o quadro desolador da economia. Gasta mais do que arrecada, baixa produtividade, elevado custo operacional, dívida de 2,5 bilhões de reais. A Cepisa fechará 2018 com prejuízo já calculado, 300 milhões de reais. É a pior empresa do país em distribuição de energia. Vamos precisar de um tempo, não existe milagre, nós precisamos de um tempo, nós sabemos que temos que fazer investimento, mas nós fizemos aporte de 121 milhões, mas já estamos definindo investimento para o próximo ano. O modo desoperante, a forma de operar é para atender melhor o cliente, privilegiar o cliente, reduzir o tempo de quando ocorrer falta de energia, restabelecer o mais rápido possível. Então é esse trabalho que nós vamos fazer. O presidente da Equatorial Energia anunciou investimentos no Estado. Fornecer energia, distribuir energia com qualidade e quantidade suficiente aqui para impulsionar o crescimento do Piauí. Eu diria que nós estamos fazendo, analisando mais esse ano, nós estamos no planejamento, dobrar o investimento que a Cepisa fez esse ano em torno de 250 a 300 milhões de reais. Os empresários avaliaram a expectativa de investimentos no setor elétrico piauiense. Gostamos do que ouvimos, assim, de um compartilhamento do que se pretende para os próximos anos e saímos daqui de uma forma muito encorajadas, não apenas pelo que foi apresentado, do que virá, mas pela também demonstração de ser uma firma que durante tantos anos já trabalha, a exemplo da CEMA, a exemplo da CELPA. Nós queremos acreditar e como piauiense devemos não apenas torcer e dar a nossa contribuição. Olha, eu acho que foi uma oportunidade muito boa. Nós vimos aqui se fazer um estimativo de 720 milhões do aporte inicial, mais de 300 milhões de outros investimentos e cerca de mais de 300 milhões do Luz para Todos. Então, chegamos aí a 1 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões de reais. É um valor expressivo, grande, e que tranquilamente aquecerá o nosso mercado e melhorará a nossa rede elétrica de energia e de distribuição. Bom, Elivaldo, a situação não é boa, mas a CEMAR, a do Maranhão, tinha uma situação pior do que a da Cepisa. Isso pode, de alguma forma, entusiasmar a hold que controla a Eletrobras Piauí, a antiga Eletrobras Piauí, Cepisa, apesar desse aporte inicial de 700 milhões de reais, mais 300 milhões ainda vão chegar na empresa. É verdade, Nadia. Já que estamos falando em energia, é uma luz no fim do túnel, porque a situação é precaríssima, por isso que a situação energética do Piauí está como está. O alento é exatamente que quando essa empresa é equatorial, que é formada por várias empresas estaduais privatizadas, como a do Pará, a Celpa e a do Maranhão. A CEMAR, que estava no início de 2002, numa situação bem pior do que a atual Cepisa. E hoje é uma situação de absoluta estabilidade em investimentos lá no estado do Maranhão, que mudou completamente o quadro da distribuição de energia e até de geração também. Então, no Piauí, não há segredo. Enxugar a empresa, organizar a empresa e, sobretudo, um audacioso programa de investimentos. E o presidente da Cepisa, Nonato Castro, falou também sobre o que nós noticiamos ontem, a decisão judicial dessa semana que anulou a Assembleia realizada no começo do ano para a venda da Cepisa, que aconteceu em julho desse ano, quando foi arrematada pela Equatorial Energia, Livaldo. É, é verdade. De certo modo, é uma questão que preocupa, mas está entregue à área judicial da empresa. Do ponto de vista gerencial, eu percebi um certo ar de ignorar essa decisão e ele mesmo explica o porquê. Essa ação, ela já foi resolvida no Tribunal Superior do Trabalho. Já tem ação. Aí uma juíza do Rio fez essa ação. E o Departamento Jurídico da Equatorial, todos os jurídicos e escritórios de Gapó, já estão tomando a providência e isso vai ser resolvido bem rapidamente e vai dar tranquilidade a esse processo para que a gente possa trabalhar e realmente recuperar a Cepisa.